Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Rameiro e eu tô aqui hoje porque eu quero gravar um vídeo especial pra vocês. Quem já assistiu o vídeo das minhas bíblias sabe que eu comentei que eu tenho feito duas bíblias com anotações, com Bible Journal, com revelações que eu tenho de Deus pra deixar de herança pros meus filhos e netos, né? Muitas pessoas comentaram sobre isso no meu vídeo, então resolvi fazer um vídeo aqui pra explicar pra vocês como que eu tenho feito, se você não tem uma bíblia própria com espaço pra anotações, como você pode fazer essas mesmas anotações numa bíblia comum. Então é pra isso que eu tô aqui nesse vídeo, pra ajudar vocês, se vocês também querem fazer parte desse propósito de deixar uma herança espiritual pra sua família. Bom, algumas pessoas comentaram lá no meu Instagram e também no YouTube a respeito, perguntando quais são as bíblias que eu tenho usado, né? Então eu vou mostrar pra vocês. A primeira bíblia é essa daqui, que é a verdadeira identidade. É uma bíblia que eu já tenho desde o ano passado. Ela é a bíblia que eu levo pro culto, então quando eu fiz o seminário também usei ela e também nas minhas primeiras devocionais do ano passado pra cá eu também fiz nessa bíblia. Então, como ela não tem marcação, eu coloquei esses post-its pra marcar os livros, porque fica mais fácil, né? E ela possui alguns espaços laterais, como por exemplo esse daqui, ó, espaço lateral em algumas páginas. Em outras páginas, esse espaço lateral, ele tem perguntas ou algumas curiosidades, algumas explicações. Então, em algumas páginas eu usei esse espaço lateral pra fazer, nesse caso aqui foi um Bible Journal, né? Sobre o versículo que falou mais comigo. Eu faço marcações com giz de gel, porque marcador de texto ele vaza pro outro lado da folha, então não é legal. Nessa bíblia aqui eu fiz um sistema de cores que tudo que tiver em azul é o que a gente leu no culto, tudo que tiver de laranja no estudo bíblico, tudo de rosa é da minha devocional, eu coloquei uma legendinha aqui, ó, tudo de amarelo são estudos de propósito e o verde é da leitura bíblica anual que eu tô fazendo. Então, essa bíblia aqui, ela tá bem colorida, ela tem bastante marcações, tem bastante espaço aqui onde eu fiz um tempo o Bible Journal e depois eu parei e fiquei só anotando. Aí quando eu tô no culto e o pastor fala alguma coisa interessante sobre uma parte do livro, eu pego e anoto assim, ó, nos espaços que eu tenho na bíblia, que nem aqui, ó, anotei de caneta esferográfica mesmo, tá? E em outros eu coloco post-its com mais explicações, ó. Aqui tem, aqui, ó, tem dois post-its, aqui, aqui tem um post-it maior, porque o post-it, ele não estraga a folha da bíblia, né? Então, tem bastante explicações, bastante Bible Journal e bastante anotação, bastante post-it colado pra coisas complementares. Olha essa página aqui que legal, ó. Foi feita com post-it de tamanhos diferentes. Como eu não sei desenhar, o que que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês, então, agora, alguns materiaizinhos que a gente pode estar usando. Eu não sou boa de desenho, então, se eu quero deixar a minha bíblia mais bonitinha, eu utilizo como recurso washi tapes, que são bem legais e baratinhas também. Post-its. E eu pego a minha internet no Pinterest, algumas, algumas, adesivos, ó, e compro essas folhas de etiqueta, que é inteira, imprimo e aí eu vou cortando conforme eu acho legal. Que nem essa daqui, ó, eu peguei em uma dessas páginas, ó, nessa daqui, tinha essa washi tape floridinha. Eu gostei muito, então, abri num editor de imagem e repliquei uma folha inteira pra fazer de washi tape. Porque todos esses adesivos aqui são americanos, então, não tem aqui. Aí eu imprimo e vou usando, tá? Pra escrever na minha bíblia, eu uso caneta esferográfica comum. Eu gosto de escrever de preto, então, praticamente tudo é preto. Ou lapiseira. Também uso bastante lapiseira. Outras coisas que eu utilizo são cartelinhas de adesivo, ó. Essa é a etiqueta de coração, essa aqui são vários adesivinhos, ó, de diferentes. É, eu também comprei há um tempo atrás essa cartelinha aqui da Tilibre. É Tilibre, eu acho, é. Que ela tem vários... Igual tem nos caderninhos, aí tá... Vou fazer assim, ó, pra vocês verem. Então, tem várias etiquetinhas, tipo de planner, de caderno, e algumas se encaixam na Bíblia, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu comecei trabalhando mais forte nessa Bíblia aqui, que é a verdadeira identidade, que é a Bíblia que eu uso pra levar no culto, pra levar no meu estudo bíblico, tá? É a Bíblia que eu uso sempre, assim. Ela é uma Bíblia que eu acho muito bacana. A tradução dela é a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Ela é bem atual, mas preserva algumas palavras-chave. E eu não sei se vai, tipo, assim, que eu acho que vai dar pra vocês verem. Tá vendo? O texto não é em colunas, é em uma coluna só. E a letra é um tamanho muito bom. Então, assim, na leitura, essa aqui é muito boa. Eu gosto muito dela. O tamanho da letra é bom, por ela estar, assim, numa coluna só. Não sei, eu gosto. E aí fica sempre esse espacinho lateral, que aí... Ou tem alguns auxílios da própria Bíblia. Se você quer saber mais sobre essa Bíblia, eu vou deixar aqui no cards o vídeo que eu mostro ela, tá? Ou eu coloco post-it, ou eu faço desenho... Desenho não, eu colo alguma coisa. E assim por diante. Aí, recentemente, eu comprei uma segunda Bíblia, porque eu tenho um filho e uma filha. Então, eu quero deixar um pra cada, né? Comprei essa daqui, que eu tava com muita vontade de ter uma dessas Bíblias da Geográfica, que é a Bíblia Anote. Essa daqui que eu comprei é a listrada. Ela tem essa lateral assim, ó, tão bonita, né? E eu comecei agora, desse mês pra cá, fazer a leitura bíblica anual nessa Bíblia. E aí eu comecei a usar os espaços, porque ela tem bastante espaço. Ela tem um espaço lateral e tem também um espaço embaixo. Então, eu voltei a fazer alguns Bible Journally, mas há páginas, por exemplo, que eu só faço anotações. Como, por exemplo, aqui, eu tô na história de Davi. Então, eu não tenho feito Bible Journally necessariamente aqui, mas eu tenho anotado muito as percepções, o que Deus falou comigo, alguns fatos que eu quero destacar, que eu acho legal pra gente adaptar a nossa vida, né? Então, eu tenho usado muito. Essa Bíblia aqui é legal pra fazer anotações. Ela tem bastante espaço, porém, o texto dela é pequeno, tá? Ele tá dividido em duas colunas, mas ele é pequeno. E a tradução dela é a NVI. Então, eu tô fazendo essas duas Bíblias de anotações. Essa daqui, então, é a mais recente. Comecei agora, tem pouca coisa. Essa daqui já tem mais coisa, porque ela já me acompanha desde o comecinho do ano passado. Antes de eu ter essas Bíblias, a minha Bíblia que eu tinha era essa daqui, que eu já mostrei no vídeo. Também vou deixar nos cards, mostrando ela, tá? É a Bíblia de Estudo Plenitude. Hoje, ela tem uma capa diferente, mais atual. E essa daqui, ela é uma Bíblia muito completa. Olha, se você procura uma Bíblia de Estudo, essa daqui é muito boa mesmo. Ela tem muitos recursos. Só que ela não tem espaço. Então, aqui fica a dica pra você. Se você tem uma Bíblia comum, que não tem espaços pra anotações, mas você quer anotar nela pra deixar de herança pros seus filhos, você pode fazer assim, ó. Por exemplo, eu destaquei. Aqui eu usei marcador de texto, mas não é legal, porque ele vaza pra outra página. E colei um post-it com alguma informação, tá vendo? Eu fiz nessa Bíblia aqui um estudo sobre Esther. E aí eu colei vários post-its aqui, ó, das coisas que eu aprendi, que eu entendi nesse livro. Então, não é desculpa você não ter uma Bíblia dessa que tenha espaço pra anotação. Você pode usar uma Bíblia comum. Por exemplo, essa daqui, ó. Uma Bíblia bem básica. O texto tá em duas colunas. Tem algumas margenzinhas que dá pra você escrever, você pode marcar o texto e pode colar um post-it, né? Pode colar. Post-it a gente tem de vários tamanhos, ó. Desde esses que são tirinhas, do padrão, daquele maior, em formato, tipo de coração. Esses pequenininhos aqui são ótimos pra você fazer anotaçõezinhas, tá? Dá pra você usar tranquilamente. Você pode marcar a sua página com uma washi tape, por exemplo. Então, não tem desculpa. Ó, essa Bíblia aqui também, ela tem a letra grande, ela é boa. Ela não tem... Tem pouquíssimo espaço, ó, tá vendo? Só que você pode fazer desse jeito, colar os post-its, enfim. Não é desculpa pra você não preparar o que você quer deixar de herança pra sua família. Outra Bíblia legal, essa daqui é a que eu uso pra ler a Bíblia todo dia com os meus filhos. Porque ela tá na nova tradução da linguagem de hoje. Que é mais fácil pra eles, que ainda são pequenos, né? Então, essa Bíblia aqui, ela foi especificamente pra quem gostava de Bible Journey. Então, ela tem uma lateralzinha. É, que nem esse lado aqui tem um desenho pronto. Esse lado aqui já não tem. O lado que não tem, às vezes ele tá branco, liso. Às vezes ele tem umas linhas. É, que nem aqui, ó. Agora ele tá com linhas. Então, também dá pra você fazer anotações. Porém, as folhas de todas as Bíblias são muito fininhas. Então, é importante que você tenha... Por exemplo, eu tenho esse conjuntinho aqui, ó. Eu comprei no Carrefour, faz tempo já. De marca texto em gel. Eu sei que a Tris tem... Tem uma outra marca aqui que tem, que eu não tô lembrando agora. Tem a Tris e tem aquela outra marca... Cis. Se eu não me engano, a Cis também tem marcador em gel. Deve ter outras marcas que tem também. Eles duram bastante e eles não deixam... Não atravessam pro outro lado da folha, sabe? Então, você pode marcar... Esse daqui é um conjunto pequeno. Ele tem seis cores. Embora que, na Bíblia, o roxo e o rosa é a mesma cor. Quando eu grifo. Então, posso dizer que eu tenho um conjuntinho de cinco cores. A Tris, se eu não me engano, ela tem um conjuntinho de dez cores. Tem até conjunto metálico, tá? Mas se você não tem, por exemplo, o giz em gel. Você não encontrou. O que você pode usar? Você pode usar lápis de cor. Também dá, tá? Você pode usar canetas esferográficas. Pra grifar. Porque a esferográfica não passa pro outro lado. Então, por exemplo, essas biques aqui, ó. Coloridinhas. Dá pra você grifar. Essa daqui, que é da CIS. Eu gosto muito dessa caneta. Também dá pra grifar. Tem essa daqui, ó. Da Faber-Castell. Que é uma prata e uma dourada. Algumas canetas em gel dá pra você usar. Por exemplo... Deixa eu pegar uma aqui. Essa daqui, ó. Que é da Uniball em gel. Dá pra usar. Se você não forçar muito, ela não chega a atravessar. Ela dá uma sombra do outro lado da folha, mas não chega a atravessar. Agora, canetinhas assim, ó. Estabilo, compactor. E essa outra aqui, que é a Bismarck. Elas passam pro outro lado. Então, não dá pra usar. Dessas daqui, ó. Que menos transfere é essa. Bismarck. Mas, mesmo assim, transfere. Tá? Então, eu não recomendo você usar. Então, é isso. Eu queria deixar essa dica pra vocês. Se vocês gostaram da ideia de deixar aí uma Bíblia de anotações. Uma Bíblia... Primeiro que a Bíblia é sua. O que você tá entendendo. O que Deus tá revelando pra você. Vai ter momentos na sua vida que você vai voltar naquela mesma passagem. Você vai ver o que Deus já falou com você ali, sabe? Então, não é uma coisa só que vai ficar pros seus filhos. É pra você também, né? E por que eu quis fazer isso, né? O meu filme favorito é Um Amor para Recordar. E no filme... Agora eu não me recordo o nome da personagem. Me fugiu a memória. Ela... A mãe dela morreu quando teve ela, né? Então, ela não conheceu a mãe dela. Mas a mãe dela tinha como se fosse um bullet journal. Um caderninho que ela anotava frases, versículos da Bíblia. Coisinhas, sabe? Quando a gente é mulher, adolescente e tal. Que a gente faz aquele caderninho. Coloca um monte de coisinhas, né? Então, a mãe dela tinha feito esse caderninho. E ela andava sempre com esse caderninho. Porque aquilo levava ela pra perto da mãe dela. Então, quando eu assisti esse filme pela primeira vez. E todas as outras vezes que eu já assisti ele. Sempre me chamou a atenção. E aí, recentemente, Deus falou comigo a respeito disso. De fazer essa Bíblia de anotação. Pra deixar, né? Pros meus filhos. Pra quando eu não estiver mais aqui. Vai ser uma forma deles lembrarem como eu era. Como era a minha fé em Deus. Como eu gostava de Deus. Gostava da palavra. Como isso era importante pra mim. Como eu gostava de orar. Então, isso... Tocou muito o meu coração. E fez com que eu tomasse essa iniciativa. Que eu tô compartilhando com vocês. E, de repente, vocês queiram fazer também. Então, eu quis gravar esse vídeo pra mostrar. Que você não precisa ter uma Bíblia com espaço de anotação pra fazer isso. Você pode usar esses outros recursos que eu coloquei. Eu já tive também... Eu vou achar aqui uma página até pra mostrar pra vocês. Que eu não gosto... Tem gente que faz o Bible Journal e faz o desenho por cima da palavra. Eu não gosto. Eu gosto de ver a palavra, né? Mas eu tive um... Eu fiz um aqui com papel vegetal. Deixa eu achar ele pra mostrar pra vocês. Eu acho que foi em salmos. Algumas coisas eu colo. Então, se vocês forem colar, usa cola bastão. Que não... Não molha muito a folha. Tá legal. E... Cola em fita também. Ah, deixa eu mostrar uma página aqui legal. Eu queria escrever de canetinha. Mas a canetinha transfere. Então, eu colei aqui uma etiqueta transparente. E escrevi em cima, ó. Aí deu o efeito. Mas não transpassou na página. Aqui, ó. Nessa página. Eu queria dar um destaque. Então, isso aqui é uma folhinha. Tá vendo? Eu colei com ashi tape. Então, ela não esconde o texto, ó. Mas ela só faz um fundo. Tá vendo? Então, tem vários recursos que você pode usar. Sem necessariamente estragar a sua Bíblia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo as ideias que você achou legal. Ou se você teve uma ideia diferente das que eu compartilhei. Compartilhe aqui para que mais pessoas possam ser edificadas. Tá bom? Deixa nos comentários aqui se você gostou da ideia. Se você está pensando também em deixar uma Bíblia herança. E... Fala comigo, gente. Eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Tá certo? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!